Vai começar no Mineirão, em Belo Horizonte, as emoções de Costa Rica e Inglaterra, tá valendo. Pro Campbell, aí o chute de pé esquerdo, a bola da Inglaterra, tirou com os olhos, torceu pra bola não entrar, você vê mais uma vez a finalização do Campbell. E a arbitragem não viu esse desvio. Wilshere, traz bem a Inglaterra, agora o Storridge, ajeitando pra finalização. Exatamente, ele domina com a sola da chuteira, já domina, deixa ela do lado e tenta colocar no canto esquerdo do goleiro. Ele chega atrasado, a gente vê que ela diminui o espaço, ela divide todas as bolas, errou essa antecipação, vai lá no Brown. Conseguiu um chute perigoso por cima do gol, veja mais uma vez a cobrança de lateral, o zagueirão errou a cabeçada. Vamos acompanhar a cobrança de falta pra Costa Rica, batida forte! Vale a pena curtir de novo, que pancada e que curva, hein? O goleirão conseguiu chegar na bola, veja mais uma vez. Na ponta dos dedos, o Braines não tava na distância correta, agora sim o cruzamento, a bola vem por cima, o toque de cabeça no meio. Storridge na área, por cima do gol. O Navas tava acompanhando bem o lance, esticou o braço. Domina, devolve pro Barclay, tenta espaço pro chute, limpou bem na entrada da grande área, puxou pro pé esquerdo. Pro pé esquerdo, ajeitou pro pé esquerdo. E a hora da finalização, a bola saiu à esquerda do gol do Navas, mais uma vez o lance. Shaw, tenta o chute de pé direito, a bola sobrou pro Storridge. Tava em frente pro... Shaw. No corredor agora pro Lalanha, chegou a área, Storridge esperando o cruzamento. Volanhos, tem o Campbell à direita, ele arrisca o chute e a defesa. Milner, apenas descolou pro Storridge. Escolou, descolou, boa jogada, Storridge na... ...pela Inglaterra aqui no Mineirão, veja aí, começou com ele, pedalou ali, abriu o espaço, tocou e passou pra receber na frente. E a finalização de pé... Rooney, no peito, clarinhou, tentou por cobertura! Aqui por baixo da bola, pra encobrir o goleiro. Só faz quem é capaz de... De... A bola vai viajar até o meio, quando apita o árbitro! Termina no Mineirão, em Belo Horizonte. Costa Rica 0-0, também para a Inglaterra.